A gente está meditando na Palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a nossa edificação, amém? Amém! Segundo livro de Reis, capítulo 4, hoje está lendo apenas o versículo de número 1, amém? Amém! Diz a Palavra do Senhor, certa mulher que era viúva, e um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus dois filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida, amém? Amém! Pode se sentar, glorificando e bem dizendo. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Tu és fiel, João, aleluia! Quero agradecer, sim, nosso irmão Ailton, por ter aberto as portas, e receber a Palavra de Deus, sobre o seu coração, também da sua irmã Osiana, sua esposa, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quero trazer aqui uma palavra aos nossos corações, e o tema desta palavra eu darei, parece que é o fim. O tema desta mensagem é, parece que é o fim. Mas antes de eu começar a pregar, começar a ministrar esta palavra, eu quero falar para os irmãos o que estava acontecendo aqui nessa história. A Bíblia diz, louvasse o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que havia uma viúva. Louvasse o nome do Senhor e só no fato dela ser viúva, nós sabemos que ela já estava passando por um grande processo. Ela tinha perdido o seu marido. Ela era uma mulher ilutada. Só que a Bíblia diz que essa mulher, além dela ser viúva, a Bíblia diz que o seu marido, o seu esposo, ele deixou uma dívida. Ele estava devendo para alguém. E esse alguém, a qual seu marido estava devendo, ele queria receber aquela dívida. Eles queriam receber aquele dinheiro de qualquer maneira. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, no Antigo Testamento, que quando a família não podia pagar a dívida, se tivesse filhos, os filhos eram levados como escravos, para trabalharem até a dívida ser quitada. A Bíblia diz aqui que o seu esposo morrendo deixa a dívida. Então os credores vêm para receber a dívida. A mulher não tem dinheiro. A Bíblia diz que a única solução que tem, ela é entregar os seus dois filhos para serem escravos, para serem levados pelos credores, porque eles queriam receber essa dívida de qualquer maneira. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava passando por um momento difícil, primeiro, ela tinha perdido o seu esposo, segundo, ela estava com uma grande dívida, e em terceiro lugar, queriam roubar, queriam levar os seus filhos para serem escravos. Irmãos, aqui nessa história, parecia que era o fim desta mulher. Aqui nessa história, louvassem o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estivesse se passando sobre a minha vida e sobre a tua vida, com certeza, nós iríamos falar esta frase, parece que é o fim. Glória a Deus. Aleluia. Parece que o mundo esmoronou ao meu redor. Parece que eu perdi a estrutura. Irmãos, e a primeira lição, louvassem o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós podemos aprender com esta mensagem, com o tema, parece que é o fim, é porque a provação tinha chegado na casa dessa mulher. A provação tinha chegado sobre a casa desta mulher. O versículo de número primeiro está escrito assim, e certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi falar com Eliseu, o meu marido morreu, como o Senhor sabe, e ele era um homem que temia o Senhor. Mas agora, mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus dois filhos, para serem escravos. Então nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, que a provação chegou na casa dessa mulher. E nós sabemos que quando a provação chega, nós pensamos que é o fim. Nós pensamos que está tudo acabado. Nós pensamos que Jesus nos esqueceu. Nós pensamos que não tem mais solução. Nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas Deus não nos abandonou. Verdade, aleluia. Deus não nos jogou ao céu. Deus não nos desprezou. Irmãos, nós temos que entender que servos de Deus também passam por provação. Servos de Deus também passam por momentos de afronta. Servos de Deus também passam por momentos de adversidade. Se nós somos de gêneros apocalipse, nós vemos homens e mulheres de Deus passando por provação, passando por problemas dentro da sua casa, passando por problemas ministeriais, passando por problemas na família. Se nós somos olharmos de gêneros apocalipse, nós vamos ver, irmãos, homens e mulheres de Deus passando por crise, passando por adversidade, passando por problemas. Então aqui parecia que era o fim. Por quê? Porque a provação tinha chegado dentro da sua casa. A provação tinha chegado sobre a sua vida, irmão. E nós temos que estar preparados para o momento de provação. Nós temos que estar preparados para o momento de adversidade. Creio eu que essa mulher, ela pensou assim, não. Parece que é o fim. Aleluia, Espírito Santo da verdade, vem ajudando o Senhor. Aleluia. Ela chegou sobre a minha casa. Oh, Deus fiel, aleluia. A provação chegou sobre a minha vida. Ela chegou sobre a minha família. Ela chegou sobre os meus projetos, irmãos. Nós temos que estar preparados para o momento de provação. Porque, irmãos, nós só falarmos assim, provação, provação, provação. Mas é como o irmão Ferreira falou. Muitas vezes nós falamos de provação, temos que estar preparados para passar por aflição. Mas quando chegamos na aflição, nós começamos a murmurar. Nós começamos a pensar que é o fim. Nós começamos a pensar que Jesus nos esqueceu. Nós começamos a pensar que Deus nos abandonou. Creio eu que essa mulher falou assim, não, não, não. Parece que é o fim. Parece que é o fim. Eu não sei se eu vou aguentar o tamanho da provação. Eu não sei se eu vou aguentar o tamanho do problema. Pois todos, irmãos, passamos por provação. Todos passamos por aflição. Mas eu e você, com Deus, nós vencemos em nome de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a segunda lição que nós podemos aprender com essa palavra é que parece que é o fim. Porque esta mulher estava passando por um problema. Que não podia resolvê-lo. Esse problema saiu fora do controle desta mulher. E quando algo que nós não conseguimos resolver sai do nosso controle, nós achamos que é o fim. Nós achamos, salvação do Senhor, que não tem mais esperança, que não tem mais solução. Porque a Bíblia diz que a dívida era muito grande. A Bíblia diz que essa mulher não tinha poder aquisitivo para resolver aquele problema. O seu marido tinha morrido. Já era um grande problema. E agora os credores estavam vindo para querer levar os seus filhos como escravo. E essa mulher não tinha dinheiro para pagar aquela dívida. Então, louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, parece que é o fim, porque estou com um problema que não posso resolver. Se essa mulher fosse falar uma frase, ela iria assim, parece que é o fim, porque estou com um problema que não posso resolver. Mas, irmãos, o meu Deus e o teu Deus, ele é um Deus do impossível. Verdade, aleluia, glória. E o teu Deus é um Deus do sobrenatural. Irmãos, quando nós temos um problema que nós podemos resolver com nossos esforços, com nossa sabedoria, aí, louvar-se o nome do Senhor, nós resolvemos. Mas, quando foge do nosso controle, quando nós não podemos resolver, aí entra a ação de Deus. Aí passa para a parte do milagre. Essa mulher estava, irmão, achando que era o fim. Por quê? Porque ela estava com um grande problema que não podia resolver. E quando aí vocês estão passando por um grande problema que não podemos resolver, é o tempo, irmão, de nós confiarmos naquele que é o Deus do impossível. Glória a Deus. É o Deus das causas impossíveis. Querido Santo, a verdade vem ajudando, Senhor, aleluia. Já foi falado nesta manhã sobre Ezequias, a qual estava sendo afrontado por Sennacherib, com grande exército. A Bíblia diz que eles cercam o Judá e que o Sennacherib quer matar Ezequias de qualquer maneira, quer ferir Ezequias de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar a presença de Deus. E quando Ezequias busca a presença de Deus, Deus, ele envia o socorro. Deus, ele envia o livramento. E aí, o problema desta mulher, diante dos seus olhos, era um problema qual fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus. E aí, parece que é o fim por quê? Porque esta mulher, a dar a checa, lá vai, ô Doria Suri, te amando, aleluia. Em terceiro lugar, santo tu és, aleluia. Porque querem escravizar a minha família. Se essa mulher, ela fosse falar uma frase, ela diria assim, olha, parece que é o fim. Por quê? Porque querem escravizar a minha família. Porque querem escravizar os meus filhos. Porque querem levar os meus filhos como escravos. Olha aqui na parte C do versículo primeiro, o que está escrito. Mas agora, o homem a que ele devia dinheiro, veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos. Por que que parecia ser o fim para essa mulher? Porque primeiro, louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aprovação chegou em sua casa. Em segundo lugar, porque ela estava com um problema que não podia resolver. E em terceiro lugar, por que queriam de um jeito ou de outro? Escravizar a sua família. Aprisionar os seus filhos. Levá-los como escravos. Irmãos, se essa mulher fosse falar outra frase, ela diria assim, olha, parece que é o fim. Porque querem escravizar os meus filhos. Querem levar os meus filhos como escravos. E é isso que Satanás ele quer. Ele quer escravizar, irmãos, a minha e a tua família. O inimigo, ele quer escravizar, tanto eu como você, mas também quer escravizar a minha e a tua família. A Bíblia diz em João 10. Aleluia, Jeová, santo tu és, visita o Espírito Santo da verdade, aleluia. Santo tu és, Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jeová. Tu és o meu Senhor, aleluia. Os filhos desta mulher como escravos. Ei, a situação tinha saído fora do controle dessa mulher. Essa mulher estava passando por um grande processo. Essa mulher estava passando por um grande problema. Ela tinha tudo para falar assim, não, eu não quero ficar na presença desse Deus. Ele me abandonou porque meu marido morreu. Meu marido morreu. Como é que eu estou servindo esse Deus? E ele permite que meu marido desça à sepultura. Mas, não é só isso, meu marido morreu. Ficou uma grande dívida para mim pagá-la. E eu não tenho condições de eu pagar. Esse Deus me abandonou. Esse Deus me esqueceu. Esse Deus me deixou. Mas, não é só isso. Agora, os credores estão querendo levar os meus filhos. Estão querendo escravizar os meus filhos. Esse Deus me esqueceu. Parece que era o fim. Mas, eu tenho uma palavra, nesta manhã, para falar para os corações dos amados irmãos que estão aqui presentes. Falar para o coração do nosso irmão Ailton, nosso irmão Rosiane, irmão Tiago, irmão Francival, irmão José. E, não é o fim. Não é o fim para aqueles que temem o nome do Senhor. A Bíblia diz... Aleluia, Gilvás. Santo, tu és, ó Deus eterno. Aleluia. A Bíblia diz que ela não deu ouvidos... Tu és o meu Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ela pensou assim, falou assim, não. Eu vou buscar quem pode trazer uma palavra de vitória. Eu vou buscar quem pode trazer uma palavra de esperança. Eu vou buscar aquele que pode me conceder uma direção. E a Bíblia diz que ela vai até quem? Até o profeta Eliseu. Essa mulher podia muito bem buscar apoio na sua família. Ela podia muito bem buscar apoio nas amizades. Ela podia muito bem buscar outros apoios. Ela podia muito bem conversar com qualquer outro tipo de pessoa. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela vai falar com aquele que tinha a solução para o seu problema. O profeta Eliseu. Ou seja, essa mulher, ela buscou a presença de Deus. Glória a Deus. No momento de adversidade, no momento de aflição, no momento de angústia. Irmãos, muitas pessoas morrem na prova. Muitas pessoas louvarem o Senhor, perdem a vida. Muitas pessoas têm os projetos frustrados. Sabe por quê? Porque no momento que é para buscar Deus, buscam outras fontes. Buscam outras direções. Não buscam aquele que tem a solução para o meu e para o teu problema. A Bíblia diz que essa mulher buscou o profeta Eliseu, porque ela não tinha nada em casa para resolver aquele problema. E quando ela se apresenta diante do profeta Eliseu, a Bíblia diz que o profeta diz assim, Me declara o que é que você tem em casa. A Bíblia diz que de imediato ela se analisa e fala assim, olha, a tua serva não tem nada. A tua serva está na miseridade. A tua serva está numa prova tremenda. A tua serva não tem nada em casa. Mas a Bíblia diz que depois que ela diz, não tem nada, coloca uma vírgula. É um espaço que ela dá para ela pensar no que ela tem em casa. Aí eu fico meditando. Ela pensou no que estava dentro, vamos supor, da geladeira. Naquele tempo não tinha geladeira, mas estou trazendo por dia de hoje. Pensou o que tinha dentro da geladeira. Pensou o que tinha debaixo do fogão. Pensou o que tinha lá no armário. Pensou, 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 pensou. Falou assim, tua serva não tem nada. Aí ela lembrou, falou assim, não, lembrei, profeta. Tem um pouquinho de azeite em uma botija lá dentro da minha casa. Mas diante dos meus olhos, estou com jeito que tudo dentro dos meus olhos, isso não é nada. É só um pouquinho de azeite, é coisa insignificante. O profeta fala assim, olha, é daí que vai acontecer o milagre. Você vá, peça vasilhas emprestadas para teus vizinhos. Vasilhas, vasilhas, não poucas. Tu vai e entra dentro da tua casa, fecha a porta. Ô, Espírito Santo da verdade, vem ensinando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. A vida diz que ela diz que ela diz que a vira a sua profeta, pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Aí aqui também o Senhor traz o ensinamento ao meu coração. Para essa mulher pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, ela tem que estar falando com eles. Ela não podia estar intrigada com ninguém. Ela não podia estar de cara virada com ninguém. Ela tinha que estar falando com todo mundo e se ela tivesse intrigada com alguém, aquele dali era o momento para ela se reconciliar. Porque se ela não pedisse vasilha emprestada, o milagre não aconteceria dentro da sua casa. O milagre de Deus não aconteceria. Ela tinha que ter vasilhas e conforme ela pedisse mais vasilha, o milagre seria maior. Quanto mais ela falasse com os vizinhos, com as amizades que ela tinha e pedisse vasilha emprestada, mais o milagre de Deus iria acontecer dentro da sua casa. A Bíblia diz que essa mulher, ela faz, ela pega a direção de Deus, vai lá, pega as vasilhas dentro da sua casa. Pega aquele pouquinho de azeite, vai despejando em um vaso. Um vaso enche, ela começa a se alegrar. Despeja no outro, o outro enche. E a Bíblia diz que assim sucessivamente, a multiplicação de Deus acontece dentro da casa daquela mulher. A Bíblia diz, estou vacinando o Senhor e salvadores de Cristo. Quando o milagre acontece, aquela mulher transborda de alegria com a sua família. Ela vai até o profeta, fala para o profeta que o milagre tem acontecido. Ela fala assim, agora você vai levar seu nome ao Senhor, venda. Você vai pagar a sua dívida e você vai viver com o resto. Aleluia. Está entendendo aqui, irmãos? Parece que é o fim, mas não é o fim. O diabo sopra que é o fim. Pessoas falam que é o fim. A circunstância mostra que é o fim. Aleluia. Mas não é o fim para aquele que está debaixo da direção de Deus. Para aquele que serve o Deus que multiplica. Para aquele que serve o Deus do milagre. Uma mulher que tinha tudo para desistir. Tinha tudo para se frustrar, irmãos. Ela vive o milagre de Deus. Ela vive o novo de Deus sobre si e sobre a sua família. A Bíblia diz, amados irmãos, que aquele dinheiro ela pagou a dívida. Os filhos não foram ser escravos. A Bíblia diz que além dela pagar a dívida. Foi o suficiente para ela ter alimento dentro da casa dela. Ela viveu do resto. Mas o que me chama a atenção aqui é que o profeta não ressuscitou o seu esposo. Não. A Bíblia diz que o seu esposo continuou morto lá atrás. Nós temos que entender, irmão. Tem áreas da nossa vida que o Senhor vai operar o milagre. Agora tem áreas que o Senhor não vai operar o milagre. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Tem áreas da nossa vida que nós temos que deixar enterrado lá atrás. Tem coisas que nós devemos deixar enterrado lá atrás. Tem coisas que Deus não vai fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quer uma prova? A Bíblia diz em João capítulo 11. Que quando Lázaro morre. Jesus vai lá e arranca ele da sepultura. Depois de quatro dias já estava entrando no estado de decomposição. Mas a Bíblia diz que quando João Batista morre e Jesus sabe que João Batista morreu. A Bíblia diz que Jesus não vai lá ressuscitar João. A Bíblia diz que Jesus não vai lá na cadeia, no palácio de Herói, lá na cadeia, ressuscitar João. Não. Jesus deixa João ser sepultado. Jesus deixa João ser enterrado por o Senhor de si. O que nós entendemos aqui? Tem áreas da nossa vida que Jesus vai operar o milagre. Ele vai fazer o milagre. Tem áreas da nossa vida que Jesus vai fazer o sobrenatural. Agora tem áreas, irmão, que nós temos que entender a deixar enterrada lá no passado. Temos que deixar para trás. Temos que seguir uma nova vida. Temos que seguir convictos. Porque Deus é aquele que nos dá vitória. Ei, parece que é o fim. Louvá-se o nome do Senhor. Parecia que era o fim na vida dessa mulher. Mas não foi o fim para aquele que confia no Deus de Israel. Amém? Amém.